D5 Tens aí outro bronto à frente. 77 Tem 4 minutos ainda. Depois vem andando, vem mantando tudo na tua frente. E tens ali mais dois brontos ali daquele lado. Ganhar um bocado de estamina, afastar um bocadinho. Ganhar rápido, caralho. Puta que parelho. Vou ver se consigo trazer aqui os brontos para aí. Eles são lentes, mas pronto. 79 Olha aqui, olha à tua direita. Deixa eu matar aqui o porco. O porco também dá, se for, 80. Aí vem eles. Aqui está uma carrada de Dynonics. 71 3 minutos e 40 segundos. Pois vem aqui na minha direção. Já estou a ver. Já mata aí essa pescarada toda. oitenta e seis três minutos aqui estão os tegos umas águias e depois ali em baixo estão a ver os alossauros a puta da águia a puta das águias para mim é que vieram vou passar por lá de trás de ti pronto aí já dás conta delas olha aí os alossauros também como é que estás de tempo? dois minutos e sessenta estou a noventa por cento ai caralho vamos ver se dá aqui para baixo parece que não vejo bichinhos caralho então sobe não 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 venhas para aqui não venhas para baixo não sobe 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 ok ok tem aqui um Rex ok e uns canguirus e para fora pois para aqui não há nada o Rex foge filha da puta sim outro Rex ali à frente é nessa direção aqui 94 está quase caralho tem dois minutos eu acho que o Rex dá-me bastante é os Rex não é que dá muito 98 tem um Alpha tem aqui um Alpha aqui em baixo e aí mas é um Rex tu não tapeitas com essa merda isso é fudido não te podes fazer com ele não te podes ir para a peira dele tens que voltar aí para outro sítio queres que eu mate com o Giga para estares descansado? mata ou mata ou vai lá vai lá que ele vai atacar o bicho ah caralho se for lá com o Giga eu mato o outro também não que ele já é nosso ah já é nosso? já já está do lado eu até estou afastado eu até estou afastado da Iggy anda atrás de mim filha da puta corre filha da puta já já quitou já quitou já quitou já estou a morder já está dominado está feito este é nosso já está e leão mais nada porra que isto foi aqui um susto com o caralho do Rex